Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês estão vendo esse cenário maravilhoso aqui, tá? Eu tive uma ideia super mega incrível que foi de fazer um cenário Natura para quando eu quisesse gravar vídeo da loja online Natura, resenha sobre a Natura, qualquer coisa relacionada à Natura é usar esse cenário aqui, e tem muitos vídeos de como fazer um cenário bonito, para gravar vídeos, a gente entra lá e é super caro fazer, e eu achei muito legal isso aqui, o que foi que eu precisei? Eu tinha quatro revistas aqui, que eu não usava mais, e essa revista aqui é a Campanha 9, porém eu tenho duas e também eu recortei ela, ó, eu recortei cada perfume e colei na parede, e para colar todos esses perfumes aqui eu precisei só de uma cola, ó, e uma tesoura recorte da revista, uma cola e uma tesoura, e eu acredito que se você for comprar uma cola, essa cola deve estar em torno de R$2,00, R$2,50, se você for comprar uma tesoura, você pode comprar até uma mesmo de papel que é super baratinho R$1,50, e revista toda a revendedora Natura tem, se eu tivesse mais revistas eu ia colocar em toda a parede, só que eu só tinha quatro, eu dou as minhas revistas da Natura para reciclagem, na cadeia eles fazem muitas coisas de papel, então eu dou e é enviado para lá e outra, o que eu usei para economizar cola, certo, vou precisar de outra coisa aqui o que eu usei para economizar cola, em vez de eu passar cola em todo o perfume, em toda a foto do perfume eu passei só embaixo e no fim, né, só aqui e aqui, então no meio não tem cola, depois de seco não aparece a cola, entendeu, e ficou super original, vocês não acharam, ficou bem bacana, aliás, vocês acharam uma dica de venda também que eu quero dar para vocês, esse negócio que eu acabei de falar, vocês não acharam às vezes a pessoa quer vender algo e isso, você não quer comprar, a pessoa não, então você nunca tem que dizer isso, tá primeira dica já foi dada, a dica do cenário é super fácil, eu fiz um vídeo, tá, colando na parede, passando a cola, cortando os produtos, mas depois eu vi que isso não é necessário, por quê? porque é super fácil, só recortar, passar cola um pouquinho em cima e embaixo e pronto e colar na parede o tamanho que você fez, como eu fiz para fazer, eu não vou mostrar mais para vocês porque aonde tem perfume colado é só o tamanho da tela do celular, ou seja, eu olhei o ângulo do vídeo eu olhei o tamanho que ficava a tela do celular e fui medindo com o celular, vendo aí a câmera se faltar mais para lateral, mais para cima, mais para baixo, mais para o lado, né e aí, para poder fazer o cenário da Natura, porque eu achei que ficou bacana se vocês gostaram, vocês vão clicar muito, muito em gostei, compartilhar, se inscrever no canal e eu não posso, gente, deixar esse vídeo simplesmente assim, né, só para falar isso e aí, eu queria falar para você ser uma vendedora conectada como assim, Laura, vendedora conectada? bem aqui nesse cartaz, tem aqui algumas dicas para você, né ó, para fazer pedidos e levar Natura no seu celular ou seja, você pode baixar o aplicativo da Natura e já lançar o pedido pelo seu celular, tá bom? a segunda dica é, para vender mais e para mais clientes, cartão vocês sabem que eu tenho essa maquininha aqui do PagSeguro para vender, tá bom? e para ter acesso ao mundo digital da Natura sem gastar dados a Natura dá um chip para a gente eu já tive esse chip da Natura, já comprei é... ai meu Deus, com o cabelo menino já comprei esse chip, já usei mas eu vendi meu chip oh, mas eu sou muito melhor certo? aí aqui, para vender ainda mais nós temos a loja online Natura que é o Rede Natura e vocês sempre perguntam Laura, como eu vou fazer uma Rede Natura? eu não sei explicar exatamente o passo a passo mas todo site onde você se cadastra é bem facinho você vai fazendo etapas por etapas até chegar ao ponto finalizado, né? é muito bacana você vai botar aqui, ó, cadastro tá? e na loja, na Rede Natura você vai ter um, como consultora você já é consultora e quer ter um Rede Natura você vai ter um ano grátis, tá bom? a mensalidade é R$ 59,90 mas você vai ter um ano grátis ou você pode ir aqui cadastros www.rede.natura.net cadastro você pode vender com sua loja online para todo o Brasil pela revista e pela internet como cliente preferir a Natura entrega rapidinho na casa do cliente nenhum risco de calote para você vendendo no cartão ou vendendo na loja online vocês sabem que eu estou priorizando a minha loja online então esse cenário lindo aqui é quando eu for fazer resenha também para mostrar a minha loja online vou deixar o link da loja online aqui e com certeza na minha loja online também vai ter a opção de cadastro assim embaixo na marra e barrinha preta certo? e eu vou escrever esse link aqui também embaixo do vídeo se você quiser se cadastrar e ter um Rede Natura é bem complicado as vendas online para quem não entende muito de marketing de internet essas coisas porque realmente demora muito eu já estou vendendo quero mandar um beijo para todas as minhas clientes e se vocês gostaram do vídeo não esqueça de compartilhar clicar em gostei e se inscrevam no canal eu preciso muito 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 que vocês estejam sempre acompanhando os meus vídeos e para vocês saberem das notificações vocês tem que é clicar no sininho tá bom? beijão tchau tchau